Nesse domingo agora tem Grenal pelo Campeonato Auxo, né Lucas? E pela primeira vez vai ser torcida mista no estádio. Pois é, olha, é isso mesmo, viu gente? Um espaço onde, acredita, hein? Gremistas e colorados vão assistir ao jogo juntinho. O Grêmio contra o Inter, jogo considerado um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. A rivalidade é grande, uma partida que gera muita expectativa bem antes das duas equipes entrarem em campo. O Grenal aqui em Porto Alegre começou a jogar duas semanas antes. O Grenal tem que ser jogado até porque tem que ser um espetáculo muito bom para o torcedor. Mas enquanto na maior parte do Brasil se fala cada vez mais em confrontos com torcida única para evitar brigas e tumultos, no Rio Grande do Sul é diferente. Esse setor aqui do estádio Beira Rio vai receber domingo gremistas e colorados juntos. É isso mesmo, mil torcedores do Grêmio e mil torcedores do Inter vão assistir o jogo lado a lado. A fórmula é simples. Como a disputa acontece na casa do Internacional, um sócio pôde convidar um amigo da equipe rival para ir assistir. Uma semana atrás já estava tudo esgotado. Uma ideia para promover a paz nos estádios, apoiada pelos jogadores. D'Alessandro, camisa 10 colorado, e Marcelo Groi, goleiro gremista. Os dois entregaram alguns desses ingressos para torcedores participantes. Entre eles, Robinson, Lorena e Érica. Os pais, colorados, e a filha gremista. É uma experiência maravilhosa. Nós estamos muito felizes porque é a primeira vez que nós vamos poder ir com as meninas para um clássico. A gente tem que aproveitar esse momento de confraternização em família, sair do conforto do nosso sofá de casa e curtir uma festa. Nós sempre nos dividíamos e o pai e a mãe não queriam nos deixar sozinhas e nós não podíamos ir também, né? Porque a gente sempre fica com receio de alguma violência, alguma coisa. Então vai ser muito legal poder participar dessa festa do futebol. Para dar ali, Marcelo, um estímulo para fazer ainda mais bonito dentro de campo. Eu estou imaginando entrar no Beira Rio e ver esse espaço reservado para essa torcida. O jogo, ele é duro, ele é vivido intenso, né? E cada um vai dar o seu melhor para defender a sua equipe. Mas e se der gol, como é que fica? Vai ser traio, né? Uma metade vai se levantar, a outra metade vai ficar sentado. Mas vai ser bom, é engraçado. E já tem gente falando em ampliar o espaço para a torcida quando o clássico for na arena. No mínimo, teríamos que dar 5 mil pessoas, 5 mil ingressos ao clube adversário, no caso, nos grenais. Acho que o caminho é esse, mas para que se chegue a um caminho, a gente tem que começar a caminhar. É o que o futebol tem de melhor, né? A alegria e a integração. O esporte agradece. Agradece.